O ministro Cássio Nunes Marques acabou de praticamente derrubar Moraes e os demais ministros ao indicar, pessoal, que ele vai fazer mudanças nas eleições de 2026. O TSE, que atualmente está sendo presidido por Carmen Lúcia em 2026, terá o comando de Nunes Marques, que será inclusive o mesmo ano em que haverá eleição geral com nova disputa para a presidência da República. Então, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte. Está acontecendo uma audiência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, presidido pelo deputado José Medeiros, que discute sobre o projeto de lei que trata da recontagem de votos. É isso mesmo. Esse projeto é quase igual à PEC do voto impresso, que foi rejeitado no Congresso após o STF ter interferido. O texto permite que o órgão nacional de partidos políticos solicite no prazo de 48 horas após a divulgação oficial do resultado final das eleições, a recontagem dos votos, tanto por meio físico quanto por meio digital. Então, pessoal, o ministro Nunes Marques, que atualmente exerce a função de vice-presidente do TSE, participou dessa audiência e, mandando um forte recado para aqueles que gostam de interferir no legislativo, disse que a discussão sobre o tema cabe ao Congresso e que a cúpula da Justiça Federal não deve opinar. Basicamente, ele quis dizer, pessoal, que o que for decidido no legislativo será acatado por ele. No tocante ao debate acerca da implementação de recontagem física dos votos ou a impressão de registros individuais dos votos lançados eletronicamente, entendo que esse debate cabe ao Congresso Nacional, não devendo o órgão de cúpula da Justiça Federal emitir opiniões acerca do tema. Ele concluiu afirmando, pessoal, que a realização da audiência é mais uma demonstração inequívoca do interesse do Poder Legislativo em dar sua parcela de contribuição para o fortalecimento do processo eleitoral. Vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro está apostando em Nunes Marques para disputar as eleições de 2026. Isso pode acontecer, pessoal, porque, enquanto não existir trânsito em julgado, ou seja, o fim de todas as hipóteses de recurso, há a possibilidade do ex-presidente tocar uma candidatura sob júdice, igual a de Lula, em 2018. Ele poderá pedir o registro no TSE, o que dará origem a um processo judicial onde o seu deferimento só ocorrerá perto do primeiro turno. Enquanto o tribunal não tomar uma decisão, Bolsonaro vai usufruir de todas as prerrogativas dos candidatos, terá tempo de TV, poderá ir aos debates e fazer campanha na rua. Um ponto a favor do ex-presidente é justamente esse, de ter o seu indicado na presidência da corte eleitoral, que, inclusive, ele votou também contra a sua inelegibilidade nos dois processos. Na chefia do TSE, pessoal, Nunes Marques terá poderes para conceder liminares que podem ajudar o ex-presidente, como permitir que ele dispute a eleição enquanto tiver recurso em tramitação. E essa candidatura sob júdice poderá trazer vários ganhos políticos a Bolsonaro, entre eles o de capitalizar a popularidade como candidato e, se houver um revés judicial, transferir os votos ao vice. E aí E aí E aí E aí